Um ponto importante, antes de começar o jogo, falei um pouco com o Ruben, para lhe dizer a sorte. E a palavra que ele emitiu foi o litro, foi coragem. E eu disse que não é coragem, é respeito e é gosto, é gostar de algo. E eu sei que o risco é grande, mas eu estou a correr este risco, porque gosto do Vitória e porque gosto da cidade de Setúbal. E por isso mesmo estou aqui a dar tudo, a dar tudo de mim, sempre contando com os jogadores, com a atitude que eles possam pôr em campo. Foi um ponto muito importante para aquilo que é o nosso objetivo. Estamos numa fase delicada da época, dura, nada está conseguido, é claro que este ponto deixa-nos respirar um pouco melhor. Temos um jogo importante para ganhar em casa e se o conseguirmos, e fazendo tudo por isso, vamos continuar na Primeira Liga. O nosso objetivo é esse, sabendo que vai ser muito, mas muito difícil mesmo. Mas era o que nós tínhamos também pensado assim que assumimos este desafio. Para nós, para os jogadores, foi muito importante, até porque estes jogadores têm dado aquilo que podem, aquilo que têm trabalhado muito. É claro que o momento é difícil, é duro, é momento de decisão, e há alguma pressão que possa existir. tolho às vezes os jogadores em momentos decisivos, mas eles foram bravos, fomos uma equipa, no verdadeiro sentido da palavra. Defendemos as cores do Vitória com unhas, com dentes, com tudo o que aquilo tivemos, com alma. É difícil, vai ser duro, mas nós vamos acreditar que vamos ficar na Primeira Liga. Não tem faltado coragem, não tem faltado coração. Pergunto-me se este empate traz aquela confiança que tem faltado à equipa, que é uma equipa que vem de muitos jogos sem conseguir vencer. Traz essa confiança para essa finalíssima que o Vitória vai ter com o Belenenses? É isso que nós pretendemos. Eu também já vinha dizendo para vocês e para a minha equipa internamente, que nós vínhamos evoluindo, em termos táticos, em termos técnicos, em termos de organização e em termos, acima de tudo, mentais. Estamos muito mais estabilizados. Já nos preocupamos só em estar focados naquilo que depende de nós, esquecendo tudo o que envolve. Acima de tudo, estarmos só focados no nosso objetivo, no nosso momento. Isso vai sendo conseguido. Vai ser uma luta muito dura até o fim. Nós sabíamos de antemão quando aceitámos este desafio. Aceitámos-lo porque, como eu disse, não é só coragem, como eu disse ao Rubem, é também o respeito que temos por um clube, que é um clube enorme, com uma massa adepta presente, que infelizmente não pode estar, atendendo esta fase que nós também estamos a viver por causa do Covid. Mas eu sei que se nós tivermos a nossa massa adepta presente, se estiver junto com estes jogadores, se não puder estar fisicamente, que esteja mentalmente com eles, porque estes jogadores têm feito das tripas de coração, eles têm dado tudo. E nós precisamos do apoio deles, nem que seja em termos de energia. Nós precisamos de muita energia dos nossos adeptos. E essa energia tem que ser passada para estes jogadores para haver superação constante. Lito Vidigal, para terminar, disse que ainda há segundos que está apenas focado no Vitória, mas imagino que viva com preocupação aquilo que se tem passado com o Desportivo das Aves, que na última jornada vai jogar, se for, e se confirmar ao terreno do Portimonense. É claro que isso é uma situação que é difícil de gerir. Eu tento, dentro daquilo que eu tenho disponível, pelo menos criar ou fazer com que haja a verdade desportiva. Nestas circunstâncias, com tantos jogadores a rescindirem, é claro que eu não estou triste pela situação do Aves. Um clube que há bem pouco tempo ganhou uma taça de Portugal. Eu acho que isso, para todos os apaixonados pelo futebol, é difícil, é duro. Ninguém gosta de ver um clube passar por momentos delicados como este. Mas, dessa forma também, é difícil também encontrar alguma verdade desportiva. Porque, pelo que eu tenho lido e ouvido, eu não sei se o Aves vai ter jogadores suficientes para disputar um jogo, que é um jogo muito importante, que é um jogo decisivo, porque é um jogo que decide a vida de muitos clubes.